A Federação Moçambicana de Futebol, em parceria com o Banco Nacional de Investimento de Moçambique, decidiram premiar os jogadores da Seleção A com um montante de 180 mil meticais a cada atleta pelo apuramento ao chão 2023. O bolo grande recai ao guarda-redes dos Mambas, que vai receber 280 mil meticais por não permitir que a sua baliza fosse violada. Refira-se que Moçambique conseguiu o apuramento à fase de grupos do Campeonato Africano de Futebol para jogadores internos após empate no estádio do Zimpeito a 0 a 0, diante da sua congênere do Malawi e depois de ter vencido na primeira mão na última eliminatória do Chan e Blantaira por 1 a 0. Recorde-se que a última participação de Moçambique foi em 2014, na África do Sul.